Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão do expediente inicial. A presidência chama os trabalhos a hora e convido o deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora deputada Tia Ju, Presidente dos Trabalhos, no expediente inicial. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 51ª sessão ordinária, iniciada às 17 horas e 25 minutos, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Livre e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhores deputados, senhoras deputadas, presentes, de forma remota ou presencial. Tenho aqui o prazer, senhora presidente, de abrir o primeiro expediente inicial do Parlamento Fluminense nas suas novas dependências, isto é, no prédio arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Primeiro, senhora presidente, para reafirmar que o prédio é novo, sofreu um imenso retrofit, para que deixasse de ter o rosto de um banco, o antigo BEG, que depois passou-se com a fusão, chamasse BANERJ, isto é, deixou de ser o Banco do Estado da Guanabara para ser o Banco do Estado do Rio de Janeiro e, por via de consequência, teve que ser totalmente retrofitado para ser hoje a sede de todo o Parlamento Fluminense, quer seja dos gabinetes dos deputados, quer seja de toda a sua parte administrativa, jurídica, etc. Tudo aqui se concentra nesse prédio, professor Lúcio Costa. Então, aparentemente, tudo aqui é novo, mas os nossos compromissos e as nossas lutas, senhora presidente, são as mesmas do prédio anterior. O primeiro compromisso, e queria relembrar, é manter viva a luta contra qualquer forma de preconceito. E sei que, V. Exª, como uma boa baiana, campeã olímpica de natação, porque foi da Bahia a campeã olímpica de natação, no final da tarde de ontem, a senhora também tem esse mesmo lema. Preconceito, não. Esta é a primeira questão. E qualquer preconceito. E a primeira forma de luta contra o preconceito é tirá-lo de dentro de cada um de nós. Essa é a primeira forma de luta. Porque fomos criados numa sociedade... numa sociedade... Fomos criados... Fomos criados... Fomos criados... Atenção, pessoal do áudio, está tendo interferência. Fomos criados... Senhora Presidente... Lá na minha terra... Que não é a Bahia... Essas interferências na comunicação... Dizia-se que era coisa de Exu. Dá para ir agora? Dizia eu, senhora Presidente, que nós fomos criados numa sociedade preconceituosa. Diversos tipos de preconceitos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos despirmos dos nossos próprios preconceitos. e aderirmos ao conceito basilar que somos todos seres humanos, sejamos homens ou mulheres, ou qualquer outro conceito a esse respeito. Independe da cor da nossa pele, do status social ou econômico. Somos todos do gênero humano. E sei que V. Exª, inclusive, tem preceitos cristãos rígidos. Somos todos filhos de Deus. Entre aspas, criados a sua imagem e semelhança. Todos. Então, não podemos ter nenhum tipo de preconceito contra aqueles que foram criados à semelhança de Deus. Inclusive, está aí o próprio fundamento evangélico, para que não tenhamos nenhum tipo de preconceito. E é necessário reafirmar essa questão, porque nós abrimos os jornais diariamente, o número de mulheres que são vítimas de violência, principalmente na pandemia, não para de crescer. Este é o primeiro ponto. O segundo, Sra. Presidente, é a luta que precisamos ter por justiça social. porque ontem, mais uma vez, ao sair daqui à noite, dói o coração ver o número de pessoas dormindo debaixo das marquises, nos mais diversos logradouros do centro, com aquele frio intenso. E a miséria, a perda social, se agravou fortemente com a pandemia. Não é necessário que todos tenham olhar para essa sociedade tão desigual que nós vivemos, que a deputada Lucinha conhece bem, pela realidade que ela também observa lá na sua querida Zona Oeste. E eu só posso dizer que a Zona Oeste é dela, porque se eu disser que é nossa, ela pode querer brigar comigo. Eu não quero que isso aconteça. Mas, continuando, essa é uma luta também de todos. E a terceira questão, Sra. Presidente, para concluir, é que, em cada projeto de lei que nós votarmos, deputado Ratinho, nosso foco tem que ser o interesse da população fluminense. E não se aquele projeto de lei se origina em um poder ou outro é do deputado X, Y, O, Z. Ontem, o governador aqui citava que, esse segundo semestre, nós vamos enfrentar novamente, deputado Zaca presente, enfrentar novamente um novo pagode de maldades, que é as propostas que virão para casa do novo regime de recuperação fiscal. E aí, Sra. Presidente, eu volto a dizer, a grande crise do nosso Estado não está na despesa, está na receita. e, enquanto esse Estado não tiver um planejamento estratégico de Estado, não é de governo, não, de Estado, visando o desenvolvimento econômico e social, enquanto a gente não tivesse Norte, todos os caminhos tomados não levarão a lugar nenhum. Por isso, é necessário que a gente também insista nesse tema, porque para a gente saber se um governo está no caminho certo ou errado, a gente precisa saber qual é o caminho do governo. E o governo não sabe o seu caminho. Só para concluir, o governador que foi empichado uma vez foi para os jornais dizer que a redenção do Rio era o turismo. Não demonstrou por quê. não apresentou nenhum estudo. E o que assumiu também disse que a saída do Rio era logística. Isso é que eu chamo a ciência da achologia. Isto é, não é ciência. Todo mundo pode achar alguma coisa, mas a ciência pede que a gente tente pelo menos fundamentar todos os programas que a gente deseja fazer e mais do que isso, e mais do que isso, e mais do que isso, eu gostaria que tirasse o eco. Alô? Alô? Continuando, senhora presidente. Continuando, senhora presidente. Olha que eu estou brigando, mas eu estou calmo. Estou calmo. Continuando. Mas eu dizia, senhora presidente, concluindo que, enquanto nós não tivermos esse norte, esse planejamento estratégico de desenvolvimento econômico social, todos os caminhos que foram percorridos não vão dar certo. Então, eu queria só reafirmar que esse regime de recuperação fiscal, esse esbulho que a União faz contra o Estado do Rio de Janeiro, que a gente tem que engolí-lo a seco para poder não pagar o serviço da dívida. Porque, sem regime, o Estado ficaria inviável, porque nos próximos três anos, deputada Lucinha, a gente teria que pagar mais de 44 bilhões de serviço da dívida. E, com o regime, em três anos, nós vamos pagar uns nove bilhões, tipo, três bilhões por ano. Então, para ter esse remédio amargo, é necessário que a gente reflita para minimizar esses impactos, para que eles não caiam nas costas do funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, onde dará início ao expediente da ordem do dia. Está suspensa a sessão.